Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lilia. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, vai ficar com a fé no pai, tá? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Espero que você ame ou que você goste das dicas, porque elas são feitas com muito carinho, tá, gente? Por falar em dicas, qual é a dica de hoje, Lilia? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coleção, tá? Porém, antes eu quero agradecer e pedir pra você deixar o seu like, porque isso é muito, mas muito importante pro canal mesmo. E não perca, porque eu vou dar algumas dicas enquanto eu estiver mostrando essa coleção aqui, ó, babado, tá? Olha que cor linda, bem verão, tá? Esse vídeo aqui, ó, tá? Vão ser em quatro partes. Uma eu vou estar mostrando, que já tá aqui programado pra vocês no canal, tá? Como que eu encapo esse arquinho. Gente, olha isso, tá? É super econômico, Lili, é super econômico, uma peça muito linda, com uma ótima opção de presente no final de ano, tá? E por falar final de ano, ó, vai entrar essa dica aqui, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Dessa, como encapar o arco, dessa, como fazer o boutique na casinha, boutique sobreposto e o casadinho perfeito, tá? Também vai ter aqui, ó, na descrição. E a embalagem pro laço dois em um. Dicas de tamanho e tudo. Vamos lá pra tag. Então, tudo isso, quando carregar, você vai achar essa informação e muito mais na descrição desse vídeo. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha que luxo, tá? Lili, por que que ele é econômico, gente? Nós vamos trabalhar com a fita lisa, que vocês estão vendo aqui. A maioria das fitas são da Sandin, tá? Ó, fiz esse daqui, que é o baunilha Sandin 111. Olha que lindo. Piso rosa, maravilhoso, ó. Todos eles nesse modelo dois em um. Olha que perfeição, gente. Olha que lindo. Tem como não vender? Tem como não ser um sucesso? Fiz esse aqui, porque é fim de ano. Olha o detalhe. E lembrando, esses pedacinhos aqui, ó, todos eles eu aproveitei, tá? Isso mesmo. Eu aproveitei dos arquinhos que eu fiz, tá? Ó. Maravilhoso. Também. Agora, olha o branco, tá? Ó. Olha isso, branco com prato. Eu vou fazer um branco também com dourado. Olha esse. Esse Tiffany aqui, ó, é igual pistache. É sempre sucesso, tá? Tem o lilás também. Gente, vão ter muitos, porque eu quero fazer absolutamente todas as cores. Mas eu trouxe essa inspiração pra vocês, pra vocês irem fazendo juntinho, né? Até porque vocês gostam, tá? Agora, olha essa cor aqui, ó. Olha isso, tá? Então, meninas, todas essas dicas, tá? Eu preparei em quatro vídeos. O primeiro é esse aqui, tá? Mostrando pra vocês a coleção, tá? Isso mesmo. É uma das coleções de final de ano. Não prende na cor, tá? Ótima opção para presente. Depois eu vou estar trazendo no final as embalagens. Olha isso aqui. Olha. Então, eu vou trazer o primeiro vídeo. Vai ser como encapar o arquinho dessa forma aqui, tá? Assim que o vídeo carregar, já tá programado. Que ele lançar, eu vou colocar o link na descrição, tá? O segundo vai ser o passo a passo desse laço maravilhoso, tá? Que é sucesso. Muitas meninas não conseguem. E eu detalhei ele bastante, tá? Bastante pra vocês fazerem. E ele ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Desse jeitinho. Igual o meu. Vocês vão conseguir, hein? E o terceiro é a embalagem, tá? Colocando na tag. Mostrando pra vocês medida com tudo mais. Então, não deixe, tá? De assistir. Comenta aí se vocês gostaram. Curte, tá? E bora lá produzir. Que fim de ano tá aí, ó. E, ah, no final de cada vídeo, eu deixei uma mensagenzinha muito especial pra vocês. Beijão no coração. E até a próxima dica. E até a próxima dica. E aí